Ei pipocas, esse mundo da internet não dá trégua para os sofoqueiros de plantão e polêmicas são o que mais tem, não é mesmo? Dos mais variados tipos, como traições, problemas familiares, maternidade questionada e muito mais. Por isso criamos uma lista com as cinco maiores tretas envolvendo alguns dos influenciadores mais famosos desse nosso Brasilzão. Quer saber mais sobre todas essas polêmicas? Então continue no vídeo de hoje e não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para saber mais sobre as suas celebridades favoritas. Além de compartilhar com aquele amigo que você sabe que vai adorar essa fofoca. Virgínia Fonseca e Evaristo Costa. A treta iniciou com críticas que a influenciadora recebeu por um vídeo que viralizou nas redes sociais da sua filha mais nova tomando vacina. No vídeo, Maria Alice, que está prestes a completar dois anos, pede para sair do colo de Virgínia e ir para o da babá ao tomar uma vacina. A atitude da menina foi vista como um sinal de que ela prefere a profissional para conviver mais com ela. Vem, mamãe, vem. Após uma internauta compartilhar o vídeo no Twitter, Evaristo deixou a sua alfinetada. Já ouviram falar? Mãe é quem cria? Após o tweet, os fãs de Evaristo reagiram e se dividiram nas opiniões sobre o comentário dele. Apesar de alguns seguidores terem se divertido com a alfinetada dele, outros criticaram a sua postura. Em resposta a Evaristo, Zé Felipe gravou stories xingando o ex-âncora do jornal Hoje. Também nos stories, Virgínia Fonseca fez um desabafo sobre a polêmica. Primeiro, a influenciadora divulgou prints do ocorrido e, em seguida, ela publicou uma foto chorando e lamentou a cobrança que as mães que trabalham sofrem por contarem com babás e redes de apoio nos cuidados com os filhos. Mãe é quem cria, sim, mas em caso de abandono. Eu nunca abandonei as minhas filhas. Eu vivo por elas, faço tudo por elas, tenho babás porque eu trabalho, gosto de trabalhar para conquistar as minhas coisas sem depender de ninguém, para dar a vida que as pessoas que eu amo merecem. Tem gente que é tão ordinária, tão ordinária, que levanta e fala assim, de quem eu vou estragar o dia hoje? Esse tal de Evaristo aí, Evaristo Costa, Evaristo Bosta, ter coragem de falar isso da minha filha, a Virgínia? Uma super mãe, uma mulher hiper mega, trabalha, dá conta do trabalho, uma excelente esposa, uma excelente mãe, você não sabe de nada, cara. Após a polêmica, Evaristo Costa usou seu Instagram para se desculpar. Sou da paz, não polemizem, onde não existe polêmica. Poderia dizer tanto sobre criação de filhos, mas meus advogados estão de férias neste momento. Se alguém se sentiu ofendido, estou aqui para me desculpar, disse ele, sem direcionar as palavras para Zé Felipe e Virgínia Fonseca. Mas depois, devido à proporção que o assunto tomou, citou os artistas em seu story. Toquei numa ferida que não deveria ser conhecimento, e quem sou eu, ou quem somos nós para julgar as escolhas de cada um? Zé Felipe também fez um rap sobre a questão. Peço respeito com a minha família, com as minhas marias, com a minha Virgínia. Não, o seu comentário foi de um jornalista amadou um dos... Se você prega e não faz, não venha a postar bomba branca da paz. Mas para quem achava que a história ia parar do rap criado pelo sertanejo, se enganou muito. Não se sabe bem qual o motivo, mas Evaristo colocou em seus stories vários vídeos de rappers famosos. Será que a indireta veio aí? Anitta e Zé Neto. Zé Neto, da dupla com o Cristiano e Anitta, são protagonistas de uma das polêmicas que mais renderam nos últimos tempos. Isso porque um comentário do cantor sertanejo sobre artista levou a uma grande discussão sobre o uso de dinheiro público para financiar shows, até mesmo com apresentações sendo canceladas. Tudo começou com uma fala de Zé Neto durante um show em Sorriso, no Mato Grosso, em maio de 2022. O cantor falou mal de Anitta e se gabou de não depender da lei Rouanet. Nós somos artistas e não dependemos de lei Rouanet. O nosso cachê tem que pagar o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente está bem ou não. Anitta declarou que tem uma tatuagem íntima na região do ânus quando falou sobre o desenho no reality Ilhados com Beats. E até postou um vídeo retocando a tatu no OnlyFans. Após a fala polêmica, os fãs da artista, outros famosos e até seu pai a defenderam nas redes sociais. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar que está bem, diz o cara que precisa atacar a colega de profissão para ser notado, comentou Felipe Neto. Ele sempre teve problemas unilaterais com ela. No festejo, ela deu ataque porque ela abriu um show sertanejo. Mais tarde, em uma cidade do interior, colocou o ônibus deles. Trancando a saída da nossa produção, desabafou o pai da cantora. Depois da repercussão negativa, Zé Neto publicou um texto em seu perfil no Instagram sobre o assunto, alegando não ter citado a artista em seu discurso agressivo. Não fali o nome de ninguém, mas o engajamento está top. Desculpe não responder todo mundo, é que eu tenho 23 shows esse mês, então vou descansar que escreveu ele. O discurso do parceiro de Cristiano aconteceu em um show que custou 400 mil reais de verbas municipais e virou uma conversa sobre outra forma de incentivo que era menos discutida que a Lei Rouanet, os shows de prefeituras pelo Brasil. A indireta sobre a tatuagem de Anitta foi mascarada por seguidores dela e, no meio da briga, os cachês com verbas públicas para eles e outros sertanejos passaram a ser questionados. A maioria dos shows de prefeituras acontecem sem licitação. Após a repercussão, o Ministério Público de Roraima abriu uma investigação sobre um show de Gustavo Lima de 800 mil reais em uma cidade de 8 mil habitantes e outra apresentação do cantor em Minas Gerais, que custaria 1 milhão e 200 mil reais, que foi cancelada. Também foi adiada a apresentação da dupla Bruni Marrone marcada para a mesma data. Para comentar tudo o que vem acontecendo desde o comentário de Zé Neto, Anitta usou as redes sociais em tom de ironia. Em uma publicação feita no Twitter, pessoal da cantora, ela disse E eu achando que estava só fazendo uma tatuagem no Tororó. Que situação, hein? É o famoso sujo falando do mal lavado. Deixa aqui nos comentários do lado de quem você fica. Caroline Lima e Éder Militão Essa próxima polêmica é uma história de amor que foi por água abaixo. Toda a história durou pouco mais de um ano. Carol e Éder Militão assumiram um namoro em julho de 2021, um mês após começarem a se relacionar. Durante o namoro, Carol rebateu haters e comentários ofensivos de falas racistas a outras que a chamavam de interesseira pelo status do jogador. A influenciadora havia se mudado para a Espanha para morar com o jogador e acompanhar de perto a sua carreira. Em dezembro do mesmo ano, o casal anunciou que a influenciadora estava grávida. A gestação, apesar de ter sido desejada e acordada entre os dois, foi conturbada. As desavenças começaram a aparecer na reta final da gravidez em meados de junho deste ano, quando Caroline passou a desabafar sobre os relacionamentos na internet. Ela afirmava que enquanto estava na Espanha, ela estava nas melhores baladas de Miami. Naquela ocasião, durante as férias, Éder também passou pelo Brasil antes de voltar à Europa, onde ela permaneceu durante todo o tempo. Recebe muita mensagem, você se perguntou onde é que eu estou, cadê você, não sei o que. Eu estou em Madrid, como vocês podem ver, pelos papéis que parede feio. E sobre o Éder, que vocês me perguntaram muito também, você encontra ele nas melhores baladas de Miami. Éder voltou para casa no final de junho e eles pareciam ter se entendido. Ou será que não? O casal terminou o relacionamento dias antes do nascimento de Cecília e Éder processou sua ex-companheira duas vezes. O primeiro processo de Éder contra Caroline foi protocolado dias antes do nascimento da filha do casal. De acordo com o jogador, a influenciadora estava o difamando e incitando os seguidores a promoverem uma perseguição. A ação pedia 45 mil reais por danos morais. O processo veio a público em setembro e Caroline afirmou ter ficado consternada e impactada ao saber da ação, em que o jogador também tentava impedir que a ex-namorada publicasse sobre ele nas redes sociais. O All Sport confirmou que a juíza Eliana Adomo, de Toledo Tavares, negou o pedido duas vezes. Em outubro de 2022, foi divulgado um novo processo de militão contra Carol. Ele alegou ter sido pego de surpresa pela gravidez e ofereceu 6.060 reais a título de pensão para a filha Cecília, mas, segundo o jornal extra-militão, tem um contrato de 6 milhões de euros, o equivalente a 30 milhões de reais por ano até 2025. Nós nos resolvemos. Era isso que eu queria desde o começo. Queria paz, estava cansada de confusão. As duas partes agora estão confortáveis. Porque antes não dava, né? Muito feliz, de coração, disse Caroline. Nesse período, Carol voltou para o Brasil onde mora com a filha, mas a história não acaba aí. Em julho deste ano, foi o aniversário de um ano da filha do casal em um sítio no interior de São Paulo. Por incrível que pareça, depois de toda essa treta, durante a comemoração, o ex-casal se jogou na diversão e começaram a dançar e cantar Falta Você, do cantor Tiaguinho. Essa interação pegou todos nas redes sociais de surpresa, porque alguns fãs até voltaram a chipar os dois. Porém, a influenciadora Cássia Lourenço, a nova namorada do atleta, estava presente no evento e a proximidade dos pais da criança, teria incomodado ela, que acabou deixando a festa mais cedo. Cássia ainda manifestou sua indignação nas redes sociais, curtindo um comentário sobre o namorado que dizia Desculpa, mas se ele tem um relacionamento, não era para estar nessa papagaiada. Uma das convidadas, que seria amiga da atual do jogador, teria causado problemas, sendo retirada do local a pedido do próprio militão. A jovem teria tentado tirar Caroline de perto do ex-marido, empurrando a mulher amiga da influenciadora e ainda tirando uma lata de doces na mãe da aniversariante. Que treta, hein? O que vocês acham de toda essa polêmica aí? Jojo Toddynho e Lucas Souza O ex-casal Jojo Toddynho e Lucas Souza começaram a namorar em agosto de 2021 e se casaram em janeiro do ano seguinte. Os dois se conheceram no México. Em outubro de 2022, o ex-casal teve uma separação relâmpago. Semanas depois, o relacionamento chegou ao fim para valer. Na época, de acordo com o militar, foi a cantora quem decidiu dar um ponto final na relação. Lucas teria sido visto beijando a outra no mesmo dia do fim da União. Jojo afirmou que viu o ex-marido aos beijos com outra mulher em uma festa na capital carioca. Os dois trocaram farpas algumas vezes por meio das redes sociais desde o anúncio do rompimento. Eu sou mulher, pa... Tu quer ganhar fã em cima de mim, tu vai ganhar. Todo quebrado que eu vou te meter, lhe a porrada. Tudo começou quando Lucas, em uma entrevista de uma rádio, afirmou que logo no início do seu casamento, Jojo teria trocado mensagens acaloradas com o militar da PM. Lucas ainda disse que não conseguiu tirar print, mas levou a situação até o Jojo e esse teria sido o tópico mal resolvido dentro do relacionamento dos dois. A entrevista de Lucas repercutiu nas redes sociais e Jojo resolveu abrir uma live para rebater as falas do ex. Ela negou ter conversado com outro homem durante o casamento dos dois e a artista ainda afirmou que Souza tinha acesso ao celular dela e chegou a bloquear algumas pessoas no perfil dela sem seu consentimento. A cantora também afirmou que pediu uma medida protetiva contra o ex que aconteceu depois de uma discussão entre eles, quando já estavam separados, em que Lucas queria entrar na casa dela para deixar um ferro de passar roupa, mas ela não autorizou e foi xingada. Eu devia abrir um boletim de ocorrência, uma medida protetiva contra o Lucas. Ontem ele me agrediu verbalmente, porque a agressão não é só física, mas é psicológica também. Jojo afirma que isso já havia acontecido outras vezes. Lucas também a xingou em outros palavrões após ela ir a um jogo do Flamengo com uma amiga. Segundo a cantora, o ex sempre a desrespeitava na frente das amigas e chegou a partir para cima de um garçom na lua de mel, afirmando que o profissional deu em cima da artista. Jojo também compartilhou detalhes sobre seu sonho de ser mãe. A cantora afirmou que fez vários testes de gravidez no casamento, mas acabou descobrindo que Lucas estava infértil por estar fazendo um tratamento com anabolizantes. Em uma conversa com o então marido, ao pedir para ele parar com o que estava fazendo, para que tentasse engravidar, a artista enviou uma resposta que a deixou muito mal. Naquele dia, a minha paixão, a idealização do príncipe acabou ali. Ele virou e disse para mim, eu ia te engravidar para te agradar, eu estou na fase de xeipar, malhar e ganhar músculos. Não quero ser pai agora. Eu liguei para minha amiga, eu chorava porque o meu castelo desmoronou. Após a live de Jojo, Lucas abriu a sua própria transmissão ao vivo e, entre outros assuntos, revelou o posicionamento político da cantora e afirmou que ela fala mal de outros artistas pelas costas. Quem te conhece sabe que você é a maior bolsonarista e preconceituosa que tem, que fala mal de todos os artistas. Além de comentar sobre a suposta traição, Lucas teria flagrado as mensagens no dia em que pediu a ex em casamento. Estava lá, fiz o pedido de casamento para ela. Quando eu subo para o quarto para descansar, o celular dela não para de tocar de mensagem. Abro o Instagram, mensagem de Paulo. Eu posso até citar. É o ex-segurança do Gabriel Monteiro. Que, por sinal, a Jojo teve um relacionamento com o Gabriel Monteiro e ela me obrigava a eu falar com o Gabriel Monteiro. Lucas teria terminado, mas o casal reatou quando Jojo pediu perdão. Além disso, o militar negou todas as acusações da ex. Muitas informações ao mesmo tempo, né? Mas você tem uma opinião formada sobre o ex-casal e essa polêmica? Vagabundo! Descarado! Mentiroso! Larissa Manoela e Família Agora vamos para a mais recente das tretas que tem revoltado os usuários das redes sociais. Em maio desse ano, começaram a surgir rumores de que a atriz Larissa Manoela teria brigado com os pais Silvana Tarkes e o Gilberto Elias. De lá pra cá, novas informações vieram à tona e chocaram a todos. A relação entre a atriz e a família começou a se desgastar nos últimos três anos, quando eles começaram a bater de frente sobre decisões que afetam a carreira e a vida pessoal de Larissa. Depois de adulta, a atriz passou a não querer mais que a mãe desse a última palavra em decisões e de ser acompanhada por Silvana em todos os trabalhos. Nos domingos dos dias 13 e 20 de agosto, Larissa deu uma entrevista ao programa Fantástico, onde contou sua versão de toda essa história. Larissa contou que recebia apenas uma mesada dos pais. Ela mostrou um áudio enviado ao pai pedindo dinheiro para comprar um miro durante uma ida à praia. Me dá um exemplo prático disso que você está falando. Por exemplo, idas à praia, onde você tem que pagar com maquinia, com agilidade, ou fazer um pix. Eu tinha que pedir. Pedir dinheiro aos seus pais para, por exemplo, tomar um refrigerante, uma água de coco na praia. Sim. Após esse atrito inicial, a atriz buscou um escritório de advocacia e pediu ao contador os contratos sociais das três empresas das quais era sócia. Ela descobriu que tinha 2% da cota em uma das empresas. Na outra, era a única sócia, mas os pais eram 100% administradores dessa empresa. E na terceira, era uma holding dividida em três partes iguais para reunir todo o patrimônio que estava na primeira empresa, o que nunca aconteceu, segundo Larissa. Um áudio gravado pela mãe da atriz no começo deste ano mostra que a relação foi se fragilizando. Eu quero dizer bem sincera para você, Larissa. Eu nunca fiz em nada, até. Nada. Eu vou te falar uma coisa, Larissa. Para você, eu sou você, tipo, de mãe. Quando falar, minha mãe, para você, você só vai ter o título de mãe. E aí? Licença. Em março, Larissa e os pais se reuniram na presença de advogados para tentar uma redistribuição na sociedade das empresas. Os pais concordaram com a divisão meio a meio da empresa, mas, segundo Larissa, desde que ganhassem 6% da renda da filha pelos próximos 10 anos. Mas a atriz não concordou com essa proposta e, assim, sem acordo e sem respostas, o rompimento foi inevitável. Larissa tirou os pais da administração da sua empresa individual e começou a renegociar os contratos atrelados à Dalan, a empresa em que só tinha 2% para concentrar todos os rendimentos em uma única firma. Com essa empresa, Larissa vai gerir a sua carreira e ela falou que estava insuportável ouvir tantas mentiras e afirmou ter deixado um patrimônio avaliado em 18 milhões para os pais. Larissa também teria descoberto movimentações financeiras feitas pelos pais sem a sua autorização. Uma das desconfianças envolveria a venda de uma mansão em Orlando, nos Estados Unidos. O imóvel avaliado em mais de 5 milhões de reais teria sido vendido sem o consentimento da atriz. Os pais de Larissa divulgaram uma carta aberta afirmando que a mansão foi vendida em 2021 em comum acordo. O posicionamento foi divulgado no programa Fofocalizando. Em nota enviada ao programa Fantástico, os pais da artista argumentaram que Larissa falta com a verdade. Por fim, a defesa diz que os pais acreditam ser extremamente triste e lamentável a opção de Larissa pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito e que a atriz é amada incondicionalmente. Além da carreira onde fonte de conflito entre Larissa e os pais seria a relação dela com o também ator André Luiz Frambach. Os dois estão noivos, mas segundo o colunista Lucas Pazin, Silvana não queria que a filha noivasse nesse momento. André e Larissa passaram a tomar decisões por conta própria, o que também acabou incomodando Silvana. Mas nem sempre foi assim. No início da relação, André era considerado um príncipe pela família de Larissa. A coisa teria azedado depois que a atriz decidiu tomar as rédeas da sua vida financeira e da própria carreira porque os pais atribuíam as decisões de Larissa à influência do noivo. Qualquer coisa que saísse do que eles dominavam e desejavam para a filha não prestava. Depois que a Larissa teve o apoio de André, tudo nele passou a ser ruim, inclusive a religião, afirma uma pessoa próxima de Larissa Manoela. O Fantástico exibiu um trecho da entrevista com a atriz sobre a briga com os pais e um dos destaques foi uma conversa da atriz com a mãe na noite de Natal de 2022. Silvana diz para a filha esquecê-la. Após dizer você fez as suas escolhas e eu também, Silvana, cinco minutos depois, volta para a conversa completa. Esqueci de te desejar que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira. Depois dessa divulgação, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Rio de Janeiro iniciou uma investigação envolvendo Silvana por alegações de intolerância religiosa. Gente, que treta, né? Esse mundo da internet não deixa um dia de trégua para o público. As polêmicas rolam soltas e eu quero saber o que você achou de todas as que eu contei aqui. Também pode comentar aqui embaixo se você se lembra de alguma outra treta para a parte 2 desse vídeo. E para ficar de olho nisso e em tudo o que acontece no mundo da celebridade, se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo se você gostou. Até a próxima! Vem para o Rio de Janeiro que eu vou te dar um pau de madeira! Vem para o Rio de Janeiro!